Quer passar a semana fazendo economia? Faça no Imperatriz. Aqui você encontra ofertas especiais todos os dias. Para passar bem o final de semana, aproveite os preços especiais do super fim de semana Imperatriz. Confira essas e outras ofertas. Contrafilé, peça inteira, avado, quilo, R$ 11,99. Coxas com sobrecoxas, ligue frango, quilo, R$ 2,99. Arroz Belchior, R$ 5,00, R$ 6,98. Skolata, R$ 269,00, R$ 0,99. Se for dirigir, não beba. Imperatriz. Até o preço é melhor. Inscreva-se.